Olá, meninas e rapazes que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu sou Natália Duvale, professora e designer em moda crochê. E eu já vim trazer pra vocês, gente, o tutorial, olha, desse crop de blusa... Que a gente pode usar única ou como sobreposição, né, com outra peça. E eu fiz em duas versões, ó, pra vocês. Aqui aí no vídeo, eu acho que tá aparecendo vermelho, mas é um pink, viu? É um pink bem bonito, ficou bem bonita, veste muito bem essa peça, uma delícia de fazer. Se você já gostou aí, olha, da imagem, do tutorial, já deixa o seu joinha pra fortalecer o canal. Compartilha aí com seus amigos, se inscreve se não tiver inscrito. E comenta aí o que você tá achando, né? Já deixa aí o seu comentário, qual das duas você gostou mais? Qual das duas você vai produzir aí nas cores? Ou se vai fazer de outra cor. Ela é bem rapidinha e bem fácil de fazer. São dois squares, né, parte frente e parte costa. Vamos lá pro nosso tutorial agora desenvolver a nossa peça. E para começar o nosso trabalho, eu estou aqui com os meus fios. Eu vou utilizar essas duas cores, que é um marrom e um beijinho clarinho. Porém, vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. E o fio também, certo? Que vai dar super certo. Esse marrom aqui é o Pinguimil, o tex do fio é 148. Eu vou trabalhar com duas pontas, que é a ponta que vem aqui dentro do novelo e a ponta que vem fora. Essa cor aqui de marrom é o 712. Pra quem aí quiser fazer com o mesmo fio, certo? Mas, como eu falei, fica livre. Pode fazer com qualquer fio da preferência de vocês. Esse daqui é o beijinho, é o Pinguimil também, o tex é o mesmo, 148. Vou trabalhar também com duas pontas. E a numeração dessa cor é a 9748, certo? Vou utilizar uma agulha de dois milímetros na produção. Lembrando que a agulha, o referencial dela é de acordo com o fio que você vai trabalhar, certo? Quanto mais grosso for o fio que você fizer, o seu trabalho, a agulha tem que ser com a cabecinha maior, certo? Pra te dar uma leveza, né? E uma dinâmica no fio, na pegada certinha. Vou utilizar também uma tesoura. Eu vou começar com o meu fio escuro primeiro. Vou começar aqui o trabalho com a cor escura primeiro, que é o marrom. E é bem simples, gente, bem fácil, né? A gente vai simplesmente trabalhar um square bem grande. Então, pra começar, eu vou fazer um anel mágico. Vou fazer aqui, ó, um E, tá vendo? Em cima do meu dedo, já ensinei isso em vários tutoriais, um E. Seguro com um pouco legal. Venho com a agulha, insiro aqui dentro do círculo, busco a laçada lá em cima. Venho por dentro do círculo e agora eu faço uma corrente. Pronto, aqui eu fiz um anel mágico, certo? Agora, eu faço assim, ó, eu puxo a agulha e puxo esse fio aqui em cima, ó. Pra quê? Porque essa corrente que a gente fez, ela vira um nozinho. E aí, agora dá, ó, a maleabilidade da gente, né, correr o fio. Nesse momento, agora, eu vou subir aqui três correntes. E vou fazer dois pontos altos, formando um bloquinho de três pontos altos, porque a nossa corrente conta como um um, ok? Após os três pontos altos, faço três correntes e repito esse processo agora. Primeiro ponto alto, segundo e terceiro ponto alto. Formou um bloquinho de três, agora faço três correntes e vou repetir. Vou repetir mais duas vezes esse formatinho. Vamos lá. Agora, aqui, eu já fiz quatro bloquinhos de três e as três correntinhas aqui no último. Nesse momento, a gente fecha o círculo, eu puxo aqui a ponta, ó. Pode puxar bem, pra ficar bem firmezinho preso. Agora, eu vou vir aqui, ó. Tenho a correntinha e tenho o ponto alto aqui do meio, tá vendo? Eu vou vir em cima dele, vou inserir a agulha, buscar a laçada e fazer um ponto baixíssimo, ok? Então, aqui, nesse momento, eu fechei aqui o círculo, vou só organizar aqui o ponto pra que ele fique arrumadinho, ó. Ok? E fechei a carreira. Pra começar a próxima, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir em cima aqui do último ponto alto, busco a laçada, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho dentro do espaço, busco a laçada, faço mais um ponto baixíssimo. E iniciamos agora a próxima carreira. Três correntes. E vou fazer aqui o bloquinho de três, novamente. Contando com a correntinha, né? Aí, aqui, já fiz três, contando com a correntinha. Agora, eu faço três correntes. Venho dentro do mesmo espaço. Faço um. Um. Dois. Três pontos altos. Após, aqui, no caso, eu chamo de leque, né? Nas esquinas do nosso square, a gente sempre vai ter um leque. Faço agora uma corrente. E venho aqui pro próximo espaço fazer o próximo leque. Observe que eu estou trabalhando a primeira e a segunda carreira com a mesma cor. Após, aqui, os três pontos altos, três correntes, volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Ok? Uma corrente. E agora, eu vou vir pro próximo espaço e vou reproduzir o que eu acabei de fazer. Esse leque, depois eu venho pro próximo espaço e reproduzo também, certo? Um leque em cada ponta. Vamos lá. Agora, já fiz aqui as quatro quinas, né? Com leques e vou finalizar aqui. Pra finalizar, eu vou vir aqui, ó, tenho a corrente e tenho ponto alto meio. Sempre vou finalizar minha carreira assim, certo, gente? Eu venho nele, busco a laçada e faço um ponto baixíssimo. Como aqui eu já fiz duas carreirinhas, eu vou trocar de cor agora. Quem não quiser fazer troca de cor, quiser fazer, né, o seu com uma cor só... Nesse momento, você não vai cortar o fio. Você simplesmente vai vir pra cá, pro espaço, exatamente como eu mostrei na carreira um... E vai continuar. Então, você vai ficar finalizando e começando as carreiras do mesmo jeito que eu mostrei na carreira um, certo? Quem não quiser fazer troca de cor. Mas quem vai fazer nesse momento aqui, quando a gente finaliza... Agora, eu faço uma corrente. Vou vir com minha tesoura e vou cortar aqui, ó, meu fio. Puxo a laçada, a corrente vira um nozinho automaticamente. Já tiro esse fio aqui, que a gente vai trabalhar com o próximo agora. Pra que o seu trabalho não fique cheio de pontas pro final, se você quiser ir logo fazendo o arremate... O que eu aconselho, porque o seu trabalho já fica logo limpo desde o começo. Aqui, eu tô com agulha, que ela é de 1,25mm. Ou seja, você pode pegar a agulha aí que você tiver, contando que a cabeça dela seja menor do que a que você está trabalhando, certo? Então, porque ela tem que passar por debaixo dos pontos com facilidade. Então, eu venho aqui, ó, por debaixo de algum ponto, pego essa laçada e puxo. Quem quiser fazer com agulha de costurar, faz com agulha de costurar. É só passar o fio na agulha e depois ir fazendo esse trabalhinho aqui. Aqui, agora, eu venho logo aqui, ó, debaixo dessa quantidade de fios... Pra deixar já o fio aqui bem escondidinho, ó. Puxo ele com agulha e ele vem. Certo? Você pode ir aí o tanto que você quiser, passando por debaixo de alguns pontos. Mas a gente já sabe que não vai desmanchar, porque tem um nozinho, né? Então, agora, eu venho aqui, ó, e posso cortar o meu fio. Esse daqui, que foi do anel mágico, aconselho que passe ainda por debaixo de alguns pontos, né? Porque ele ficou só com a laçada do anel mágico. Então, é só fazer isso aqui também, ó. Vem por debaixo dos pontos mesmo aqui do bloquinho. Dos bloquinhos iniciais e passa o fio. Vou fazer aqui de mais um. Enganchou em algum fio ali, ó, a outra perninha. É só vir novamente e buscar. Pronto. Aqui, agora, eu também já posso cortar esse. Comentem aí, gente, estão gostando? Olha, verifiquem se vocês já curtiram o vídeo e deixem o joinha, né? Pra fortalecer o canal. Aí, que eu fico muito feliz com a participação de vocês, certo? Um beijo aí pra todas vocês que estão aqui na aula agora. Muito obrigada, tá? A gente agora vai começar aqui com a nova cor. Então, aqui, estou com a minha linha, vou fazer uma laçada aqui na agulha. Ok? Puxar pra ficar bem apertadinho. Como vocês aí que já tá aqui há mais tempo sabem, meu ponto é bem apertadinho, né? Que eu gosto. Aqui, agora, ó, tá vendo? Eu tô com a laçada e fiz mais uma. Porque a gente vai começar já com um ponto alto. Então, eu vou vir, eu sempre vou começar a carreira, gente, na quina, ó. Sempre. Todas as carreiras eu começo na quina do leque. Então, eu venho aqui, busco a laçada, tiro a primeira. E aqui, busco a laçada e vou tirar a segunda. Ok? Pronto. Fiz um ponto alto e já vou iniciar. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Agora, três correntes, porque aqui é um leque. É a quina do nosso square. Vou fazer agora mais três pontos altos. Agora, uma corrente somente. E venho aqui nesse espaço, ó, entre os leques. E vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Esse square é muito fácil, né, gente? Muitos aí de vocês já sabem. A maioria aqui não sabe ainda, porque tá iniciando nessa parte de square agora. Mas é muito simples. Aqui, após o bloquinho, fiz uma corrente. E venho pro leque. E vou repetir, ó. Essa mesma parte que eu fiz aqui, eu vou repetir agora aqui. Depois aqui e depois aqui, pra gente finalizar. Certo? Então, aqui eu só vou repetir o leque. E vocês já sabem. Três pontos altos. Três correntes. E mais três pontos altos. Opa! Se vocês aí, que é iniciante, tá achando que tá rápido aqui a minha forma. Aí, na sua tela mesmo, tem uma rodinha de engrenagem aí no canto de cima. Do lado direito, você vai ver uma rodinha de engrenagem. Você clica nela e lá vai tá, aparecer assim, ó, a velocidade do vídeo. Você clica em cima e aí você vai poder diminuir a velocidade. Deixar numa forma mais lenta. Certo? Pra vocês acompanhar. Aqui, agora, eu faço a corrente e vou fazer aqui o bloquinho de três pontos altos. Uma corrente. Pronto, ó. Já fiz aqui. Repeti aqui. E agora, eu vou repetir os outros dois. Certo? Vamos lá. Agora, eu já dei toda a volta. Cheguei aqui onde a gente começou. Tá vendo? E agora, a gente vai vir aqui, ó. Eu tenho o primeiro ponto alto e o ponto alto do meio, que é o segundo. Como eu falei a vocês, eu vou vir nele no ponto alto do meio. Eu vou ignorar o primeiro, eu venho no segundo. Busco a laçada e faço um ponto baixíssimo. Tá vendo? Ó. Agora, eu venho no próximo. Faço a laçada, faço um ponto baixíssimo. No próximo também, que é o espaço. Faço um ponto baixíssimo. E agora, eu subo a próxima carreira. Uma, duas, três correntes. E vou reproduzir, gente. Essa carreirinha agora, exatamente o que eu acabei de fazer nessa, né? Vou fazer o leque aqui no espaço. Vou fazer o bloquinho de três. No outro espaço, que a gente agora tem dois espaços. Vou fazer o bloquinho de três. Quando eu chegar no leque, eu faço o leque. Quando for só espaço, eu faço o bloquinho de três. Certo? Então, vamos lá fazer essa segunda aqui, carreirinha da cor creme, pra depois a gente voltar pra o marrom. Aqui, agora, eu vim só pra mostrar, ó. Eu fiz o leque. No primeiro espaço, eu fiz o bloquinho de três, uma corrente. No segundo espaço, o bloquinho de três, mais uma corrente. Cheguei aqui no lugar do leque e já fiz outro leque. E aí, eu vou reproduzir aqui, ó, essa mesma coisa, tá vendo? Leque com dois bloquinhos. Então, aqui eu já fiz o leque, agora eu vou fazer dois bloquinhos. Depois, eu venho aqui pro próximo, faço o leque, dois bloquinhos. Leque, dois bloquinhos, e aí a gente vai terminar a carreira. Certo? Bora lá. Ah, gente, comenta aí pra mim. É, aqui é um square, né? Comenta aí todas as peças que vocês têm vontade de fazer, que é com square. Pra mim, já colocar na lista aqui de vídeos a serem gravados pra vocês. Podem ser saias, blusas, bolsas, chapéu, que eu já vi também que tem de square. Comenta aí quais são as peças aí que vocês conhecem e que gostaria de fazer com square, certo? Que aí eu vou fazer, vou providenciar o vídeo para vocês, certo? Comentem aí que eu vou ler cada comentário de vocês. Agora, eu cheguei aqui no final da carreira novamente, fiz o meu bloquinho de três, a minha corrente. Venho aqui, ó, o ponto inicial que é a correntinha, eu ignoro e venho para o ponto, o segundo ponto, que é o ponto alto. Insiro a minha agulha, busco a laçada e faço um ponto baixíssimo, ok? Finalizei a carreira. Nesse momento, eu troco de cor. Então, eu faço uma corrente, como eu já mostrei a vocês em outra carreira. Agora, eu corto o meu fio, puxo a laçada, a corrente vira o nó e automaticamente eu já pego a agulha menor, já vou trabalhar para esconder a ponta e essa daqui também e já fazer o arremate, certo? Não vou fazer agora nesse momento para não alongar o vídeo para vocês. Nesse momento, a gente começa a próxima cor, que é como eu já falei a vocês também. Faço a laçada no meu fio, na agulha, vou puxar aqui para ficar bem justinho. Dou mais uma laçada, porque eu já vou começar com ponto alto. Não vou começar aqui, ó, no leque de onde eu terminei a carreira, para não ficar marcado, né, no meu trabalho. Então, eu mudo, vou para outro leque, venho aqui, ó, no espaço do leque, tiro a primeira laçada, agora tiro a segunda laçada. Fiz o meu primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui o meu leque. Três pontos altos, três correntes e mais três pontos altos. Após o leque, uma corrente, venho para o próximo espaço, vou fazer meu bloquinho de três e assim eu vou seguindo. Então, as demais carreiras aí, gente, vocês já sabem como fazer, né, que aí o nosso trabalho vai ficar assim, ó, certo? É, uma dica e um detalhe. Se você estiver fazendo o seu square e sentir que ele tá virando um pouquinho, ó, assim, é porque tem tensão no ponto, né? Sempre que a gente faz o crochê é normal, é assim mesmo, atenção. Então, é só puxar um pouquinho, ó, de cada lado, você vai segurar, né, na ponta dos leques e vai puxar um pouquinho, ó. Pronto, tirou a tensão do seu trabalho e ele fica certinho, quadradinho, certo? Certo? Outra dica, a partir de agora, a gente vai trabalhar na cor escura com apenas uma carreira e na cor clara com duas, certo? A cor escura aqui foi duas somente no início. A partir de agora, eu vou trabalhar essa escura, depois eu já venho com a cor clara e faço duas carreiras. Depois eu venho com a escura e faço apenas uma, depois com a clara faço mais duas, certo? Então, aí eu vou crescer o meu e vocês vão crescer o de vocês e já já voltamos aqui pra ver o tamanho. Agora, eu cresci aqui, olha, esse tamanho, como eu falei a vocês, né, eu fiz duas carreirinhas na cor creme e uma na marrom. Quando chegou aqui, eu fiz quatro na creme, uma na marrom, duas na creme e três na marrom, finalizando. Eu tenho um total aqui de vinte e sete carreiras, gente. E essa primeira parte que eu fiz, eu vou deixar para a parte das costas. Daí, antes de eu falar, deixa eu medir logo aqui pra vocês. O meu aqui, ó, tem quarenta e dois centímetros, tá vendo? Eu vou deixar na descrição aí referência de tamanho pra vocês, PMGGG, certo? Mas eu já aconselho também que quando vocês fizerem a parte, né, a primeira, já meça, né, coloca-se na frente, vê se tá um tamanho ideal pra saber se faz mais ou menos carreiras. Porque o nosso corpo também é a nossa medida, né? Então, vocês, quando forem fazer a outra parte, vocês podem fazer exatamente igual a parte que vocês fez, ou pode fazer um pouquinho diferente em carreiras, né? Porque um vai ficar para as costas e o outro para a frente. Um exemplo do que eu tô falando. Eu fiz aqui a parte já da frente e eu fiz um pouquinho diferente, ó, eu quis brincar com as carreiras. Vou colocar aqui do lado pra vocês verem, ó, tá vendo? No daqui, eu fiz duas carreiras aqui nesse momento, ó, e depois, fiz três aqui da creme, fiz duas aqui da marrom. Eu vou deixar paradinho aqui na tela, ó, pra vocês fazerem um print aí, que aí vocês podem fazer exatamente igual, se quiserem, né? Se não quiser, vocês fazem a critério de vocês. Até mesmo, vocês vão utilizar outras cores também. Então, aí, paradinho, já fizeram o print, se não fez, dá pausa aí no vídeo e aí vocês podem fazer, certo? Vou colocar agora aqui a outra parte pra vocês fazerem o print também. Esse daqui é menor, que é a parte da frente, né? As costas tem 27 carreiras e a frente tem 25 carreiras, certo? Já fizeram aí o print. Pronto. Então, nesse momento agora, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar aqui na parte da frente... Fazendo aqui, ó, um pouquinho aqui de levantar, né, de carreiras, pra gente fazer a parte do ombro, certo? Então, eu vou utilizar aqui o da cor clara pra fazer... Eu medi só assim, gente, porque é exatamente igual, né? Aqui é um quadrado, certo? Então, é a mesma medida. Viu? Aqui a gente vai fazer a laçada no fio. E vou começar aqui, ó. Vou vir aqui na quina do meu leque. Eu vou fechar mais a câmera aqui pra vocês agora visualizarem melhor. Pronto. Então, eu vou começar aqui, ó, na quina do leque. Certo? Vou vir aqui, tô com a laçada na agulha, ó. Quem não quiser começar assim, pode começar aqui fazendo, subindo as três correntinhas, certo? Então, aqui eu vou começar já com um ponto alto, ó. Laçada na agulha. Venho no espaço, busco a laçada, tiro o primeiro e agora tiro o segundo. Ok? Fiz o ponto alto. Daí, vou fazer mais dois. Um, dois. Três pontos altos. Uma corrente e venho para o espaço. Vou fazer aqui meus bloquinhos de três. Minha corrente. Exatamente o que a gente já trabalha, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, até um pedacinho pra vir e mostrar a vocês. Aqui agora, ó, eu fiz uma quantidade. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Seis bloquinhos. E aqui o sétimo, gente, na casinha sete, pra me fazer, eu não vou fazer corrente, tá vendo? Após o bloco, não fiz corrente. Eu vou vir aqui no bloco e vou fazer um ponto alto. Pra ficar assim, ó, como um ponto de diminuição, tá vendo? Não faço corrente. Agora, eu viro o meu trabalho. E aqui, em cima desse ponto alto aqui que eu fiz, eu vou fazer, ó, uma, duas, três. Três correntes, certo? E venho para o próximo espaço, que é esse aqui, ó. E vou fazer meu bloquinho de três pontos altos. Dois. Agora, três. Três pontos altos, corrente, e venho para o próximo espaço, reproduzir, né, o nosso modelinho até chegar aqui, certo? Vamos lá. Aqui agora, eu cheguei no último bloquinho. E nesse momento aqui, agora, que a gente faz, ó, uma corrente. Vou vir aqui em cima, ó, do ponto alto que tem aqui no início. E vou fazer um ponto alto. Ok? Agora, eu viro o meu trabalho. E vou começar a próxima carreirinha. Vou subir três correntes pra começar. Venho aqui nesse espacinho que a gente acabou de fazer. E vou colocar aqui um... Dois pontos altos, porque a correntinha funciona como um, certo? Agora, faço uma corrente e venho pro próximo espaço. Fazendo os nossos leques, leques não, nosso bloquinho de três corrente e sigo. Vou fazer até chegar aqui no próximo, no último espaço. Vamos lá. Aqui, eu cheguei no último agora. Faço uma corrente. Aqui, eu fiz o último espaço agora dessa carreirinha. Nesse momento, eu não faço corrente, que é na parte onde a gente tá fazendo diminuição, ó. É a parte de dentro, tá vendo? Essa é a parte de fora do ombro e essa é a parte de dentro da gola. Então, aqui, eu não faço corrente, eu vou vir aqui, ó, em cima do último ponto alto que a gente fez. Vou vir nele, busco a laçada e faço um ponto alto. Ó como tá ficando, tá vendo? Porque a gente tá fazendo diminuições pra ficar com uma partezinha da gola bem feitinha, né? Com a caída. Então, agora é a última carreirinha. A gente vai fazer quatro carreiras apenas aqui nesse bloquinho do ombro. Nesse momento agora, gente, pra começar aqui a quarta carreira, é o momento que a gente faz ela já unindo com a parte, né, de trás. Então, é importante que na hora que vocês forem fazer a emenda, olhe qual lado que você está. Aqui, pra mim, eu tô vendo que o meu é o avesso, ó. O direito, os pontos é arrumadinho, tá vendo? O direito é a parte que você trabalha virada pra você. Sempre vai ser o direito a parte que você trabalha virada pra você. E como foi circular, nosso trabalho é todo direito, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Nesse momento aqui da alça, a gente tá indo e voltando. Então, tá ficando uma carreira pelo direito e a outra pelo avesso. Então, essa daqui que eu tô fazendo agora, eu tô no lado do avesso, ó. Que foi a que eu fiz, tá vendo? E eu vou começar a próxima. Então, eu tô colocando essa parte aqui direito com a parte de cá direito junto, ó. É igual a unicostura de roupa, certo? Então, tem que tá direito com direito, ó. Vou fazer. E agora, eu vou começar a quarta. E aqui, na parte de fazer a emenda aqui, eu contei aqui, ó. Eu tenho um... Deixa eu botar a mão aqui pra visualização. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, certo? Então, eu vou contar aqui na parte de trás também que tem que ter cinco bloquinhos. Então, aqui eu tenho o leque, só que esse bloquinho é desse lado de cá. E esse daqui que é do de cá. Então, eu conto a partir desse, certo? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. No quinto bloquinho, eu coloquei aqui meu marcador pra eu saber que eu começo aqui, ó. Nesse espaço. Certo? Então, se você quiser fazer essa parte aqui do seu ombro menor ou maior, tipo, quem vai fazer aí tamanho G, GG. Quiser fazer um pouco maior, em vez de fazer aqui, ó, que no inicial foi na sete. Quiser colocar na oito ou na nove pra deixar a sua golinha mais fechada, você pode. Aí, no caso, você mede pra ver se tá ok, certo? Uma dica aí pra vocês. E aqui, nesse momento, eu vou fazer, ó, uma, duas correntes apenas e vou vir aqui, ó, onde eu coloquei o marcador, né? Que é depois dos cinco bloquinhos, tem o espaço. Então, eu venho aqui e faço a minha união com o ponto baixo, ok? Fiz a união, agora eu pego a laçada, venho para o meu espaço na carreira a cada frente e vou trabalhar aqui, ó, meu bloquinho de três. É bem simples, gente, essa união. Comentem aí se vocês estão gostando de produzir a blusa, se essa união pra vocês tá sendo fácil, difícil, dificuldade. Aí, aqui agora, ó, eu não vou fazer corrente depois que eu faço o bloquinho, tá vendo? Não faço corrente, eu venho aqui na parte de trás, a gente fez a união aqui nesse espaço, agora eu venho para esse outro espaço, ó, tá vendo? O segundo espaço, venho, faço a união com o ponto baixo também, tá vendo? Sem fazer corrente. E volto para a parte da frente. Faço novamente meu bloquinho de três. Não faço corrente, agora eu vou lá no espaço de trás, da parte de trás, faço a união com o ponto baixo, volto para a frente. Ok? Vou para a parte de baixo. Já ia falar parte de baixo, ó, gente. A parte de trás, a parte de trás, braixo, ai, senhor. Fui para a parte de trás, né, fiz a união com o ponto baixo e voltei para a frente fazendo o bloquinho de três. Comentem aí, meninas e rapazes, se vocês estão gostando da aula. Comentem, nem que seja com um coraçãozinho pra mim saber que você tá gostando, certo? Valoriza o vídeo da amiga, ok? Agora, eu vou na parte de trás, faço a união com o ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no último, tá vendo? Nesse momento aqui, eu vou fazer também, pra ele não ficar vago, eu vou vir aqui na alcinha dele e vou fazer o bloquinho aqui de três, ó. Nessa alcinha. E vou lá no leque da parte de trás e faço a união. Aí, aqui, agora, eu faço um ponto baixíssimo e uma corrente, porque aí a gente pode cortar o fio, deixa um pouquinho maior pra depois fazer o arremate com a agulha. Como eu fiz a corrente, agora eu puxo e essa laçada aqui vira um nozinho, certo? Então, ficou assim a nossa união, vou tirar aqui e aqui eu viro agora, ó, que é o lado de cá, ó, certo? Calma aí, já vou voltar pra tela. Ó, olha, gente, tá vendo a caidinha que fica na gola? Que charme! E aqui, eu já mostrei a vocês, né, como fazer o arremate pra deixar escondidinho. Agora, nós vamos iniciar o lado de cá igualzinho a gente fez esse, da mesma forma. Vou iniciar, quando chegar na terceira carreira pra fazer a quarta, vou fazer essa mesma união do lado de cá, certo? Então, bora lá, pra gente concluir a nossa blusa, né? Ainda vai ter a parte aqui das laterais pra gente fazer também. Bora lá fazendo agora aqui o outro lado. Agora, eu já fiz a segunda parte aqui e ficou assim, ó, nossa golinha, tá vendo? Com a caidinha bem bonitinha. Nesse momento, agora, a gente vai fazer a lateral aqui, ó, pra fazer o fechamento da lateral do braço. E para isso, eu vou vir aqui, ó, vou começar aqui, nessa parte aqui da frente, tá vendo? Aqui tá a capa do braço, a golinha. Então, vou vir aqui na parte de baixo do nosso lequezinho, vou dar a laçada no meu fio. E vou começar aqui no leque. Vou passar esse aqui pra cá pra não atrapalhar vocês. Então, vou vir aqui no leque e vou começar já com ponto alto, ó, tô com duas laçadas aqui. Então, eu venho, faço aqui o primeiro ponto alto. O segundo. E o terceiro. Uma corrente e já venho para o espaço. Vou fazer o bloquinho de três e vou subir aqui toda a estrutura. Opa! Fazendo a mesma coisa, ó. Fiz o bloquinho, uma corrente. Vou para o próximo espaço. Então, eu vou subir aqui, gente, ó, o percurso todinho. Quando eu chegar aqui nesse espaço que eu faço o bloquinho, eu venho para o próximo espaço. Faço o bloquinho. Venho para o próximo espaço. Bloquinho. Aí, aqui, ó, como eu tenho dois juntos e logo aqui eu já tenho um espaço, eu faço entre os dois. Mas, no momento, eu venho aqui pra mostrar vocês, certo? Então, vamos subir aqui toda a estrutura fazendo exatamente igual aqui que a gente tá. Um detalhe é que eu tô usando a mesma cor que eu fiz a última carreira, certo? Mas é uma escolha minha. Você pode escolher aí qual das duas cores você quer, né, fazer essa parte de fechamento, certo? Vamos lá. Agora, eu tô chegando aqui na parte do ombro já. Tô fazendo aqui no último espaço, ok? Que é o espaço do leque aqui, ó. Agora, eu faço minha corrente. Vou pular esse daqui e venho para o próximo, certo? Só que aqui, ó, eu vejo que ao lado tem esse que é com espaço. Então, pra não deixar esse com espaço vazio, eu não vou pular esse. Porque, de certa forma, ó, se eu pular esse, fizer nesse, depois eu vou pular esse, fazer nesse, que vai tá próximo ao leque. Então, eu vou inverter. Então, após eu fazer esse daqui, que é no leque, eu venho para esse daqui. Vocês observam aí o de vocês, o qual vai tá o espaço, certo? Pra vocês fazerem como eu estou fazendo. Porque são apenas quatro carreirinhas aqui, né? Então, aqui eu faço o bloquinho de três nesse. A minha corrente. E agora, eu pulo esse daqui, ó. Pra vir pro de cá, que esse tem um espaçozinho. Então, eu faço nesse. O bloquinho de três. A corrente. E agora, eu já venho pra cá, ó. Pro leque, que é aqui da parte da frente, tá vendo? Da outra parte do nosso trabalho. Então, eu faço o bloquinho de três. A corrente. E já sigo aqui, normalmente, ó. Em cada espaço, fazendo o nosso bloquinho. Vou vir aqui, caminhando, gente. Com o trabalho, até mais ou menos a metade. Pra poder ser a cava do braço, certo? Pra ser a parte do nosso braço, né? Tem um fio aqui. Então, vou fazer aqui até um tamanho e volto pra mostrar a vocês. Então, essa parte aqui, vocês já viram como é. Agora, eu cheguei aqui. Esse espaço aqui, pra mim, é suficiente pra minha cava do braço. Então, eu coloquei um marcador aqui, delimitando a partir de onde eu vou começar, né? Importante que você conte aqui, quando você começou, quantos tem. E aí, conte no de cá também, quantos que você vai fazer, pra você conseguir unir certinho, certo? Então, aqui no meu, eu tô deixando aqui na cava do braço, gente, ó. 21 centímetros. Eu tô deixando aqui na parte de cima. E na parte aqui de baixo, vai ficar com 18 centímetros, certo? Então, aqui, como eu já delimitei agora, e marquei aqui, ó, pra não perder. Nesse momento que vocês marcarem, é o momento até de vocês experimentar, né? De colocar o braço aí, vestir, pra ver se tá bom, né? Se não vai ficar apertado, certo? Então, nesse momento aqui, ó, como eu estou do lado de cá. Tá? E agora, eu vou fazer a união na outra parte, pra gente começar a descer aqui, já todo unido. Então, eu vou vir aqui, ó, do outro lado, no espaço. Vou fazer um ponto baixo, só isso, gente, acredita? Sem corrente, ó. Fiz aqui o bloquinho de três, vou desmanchar de novo. Ó, e tava com a corrente, tá vendo? Me empassei. Bloquinho de três, sem corrente, venho do outro lado, na parte do outro lado, faço um ponto baixo. Volto, capa frente, e no caso, aqui, ó, é onde eu vou começar agora a fazer o bloquinho. Observe que o marcador que está na parte da frente com a parte de trás, na mesma casinha, na parte de trás, eu vou lá e faço um ponto baixo. Na parte da frente, eu venho e faço meu bloquinho. Porque na frente, toda a estrutura da carreira aqui da frente vai ser de bloquinho. E toda da parte de trás vai ser com um ponto baixo aqui agora, ó. Vou lá na parte de trás, ó. Faço a união com um ponto baixo, ok? Volto para frente, vou fazer meu bloquinho de três. Então, essa parte aqui de união, vocês já pegaram também, né? Fiz aqui o bloquinho, agora vou lá na parte de trás, faço a união com um ponto baixo e volto pra frente. Então, vou seguir fazendo isso aqui até a gente chegar aqui na ponta, ó, pra finalizar. A última casinha é aqui dentro do leque, tá vendo? Porque a gente começou, né, lá do outro lado, foi dentro do leque, ó. Porque a gente fez um bloquinho de três. Então, a gente vai terminar aqui assim também. Vamos lá até concluir. Agora, eu cheguei aqui no final. Fiz a união aqui, ó. No último espaço da parte de trás com um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui na frente, na parte do leque já, tá vendo? Que é o último bloquinho que eu vou fazer. Então, aqui fiz o primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. E agora, pra finalizar, eu vou vir aqui, ó, no ponto alto, no último ponto alto aqui, ó, do bloquinho de trás. Vou inserir minha agulha, buscar a laçada. Faço um ponto baixíssimo aqui, um de cada frente. Uma corrente. Daí, agora, a gente pode cortar o fio. Vou cortar aqui o fio. Deixar um pouquinho maior. Puxa aqui. E agora, eu vou, né, fazer aqui o arremate desse fio, como eu já ensinei a vocês, aqui por dentro. E aí, a nossa união, gente, fica assim, ó. Bem perfeitinha, bem bonitinha, tá vendo? E aqui a nossa cava do braço. Agora que a gente terminou a parte da estrutura, a gente vai fazer o contorno aqui, né, nas mangas, na gola e aqui na parte de baixo. Eu vou utilizar a cor predominante, a escura, certo? É a mesma que a gente utilizou, né, aqui na volta. Porém, se você produzir a sua igual tá aqui, ó, mas e aí você quiser finalizar ela usando outra cor, né, no acabamento, como eu fiz essa daqui, você pode fazer. Olha, tá vendo? Essa daqui, gente, eu fiz assim, ó. A última carreira que eu fiz, tá vendo? Você vê que pega daqui, ó. A última carreirinha, como a gente fez aqui, que foi a carreira de emenda, né, pra fechar. Então, eu já fiz na outra cor, né, na cor que eu queria um destaque. E aí, depois, eu fiz a voltinha da manga, que é a voltinha que a gente vai fazer agora aqui. Então, aí, fica pra vocês. É a última carreira, que é a carreira de emenda, mais a voltinha da manga. Aí, eu fiz a voltinha aqui da gola, aqui do outro lado, a mesma coisa do lado de cá, né, que é igual. E fiz a voltinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, não tem segredo, é a mesma blusa. A diferença só é que a parte dos acabamentos eu coloquei de outra cor, certo? Aí, fica a dica pra vocês, ó. Tá vendo? Esse formatinho aqui também tá um pouquinho diferente, porque eu brinquei, né, com o jogo aqui das cores. Mas, quem quiser fazer um print aí, ó, a partir daqui, você pega no centro, né, aí você já sabe, consegue conduzir todas as carreiras. Quiser fazer um print, você pode fazer um print aí. Mas, eu vou deixar a imagem dela também pra vocês aí, logo após terminar o vídeo, certo? Então, vamos fazer aqui agora a nossa voltinha dessa. E para isso, eu vou fazer aqui a laçada da minha agulha. E vou fazer, ó, mais essa laçadinha pra gente começar já com ponto alto. Quem quiser começar com correntinhas, não faz a segunda laçada, faz só a primeira. Vai vir aqui, ó, que é no encontro aqui na parte abaixo da axila, tá vendo? Que é nesse encontro aqui e vai subir três correntinhas, certo? E quem quiser começar com um ponto alto como eu, faz a laçadinha, vem aqui nesse encontro, ó, das laterais, e já sobe o primeiro ponto alto. Subi a laçada, tirei a primeira, tiro a segunda. Pronto, fiz meu ponto alto. Vou fazer três aqui. Quem fizer correntinha, faz três correntinhas e depois dois pontos altos, certo? Que é pra formar o bloquinho de três. Agora, eu faço a corrente e daqui, ó, desse encontro que eu tô, você vê que aparece um aqui. Eu não vou fazer aqui, eu venho do encontro para o próximo, que é esse aqui, tá vendo? Que é pra nosso acabamento ficar fechadinho. Fiz meu bloquinho de três, uma corrente e vou fazer novamente bloquinho de três. Ou seja, corrente, vou dar toda a volta aqui fazendo até chegar aqui pra finalizar, certo? Agora, eu já dei toda a volta e cheguei aqui, ó, no último espaço, tá vendo? Agora, eu vou fazer a união onde eu comecei. Então, eu fiz o bloquinho de três e a corrente. Agora, eu venho aqui no ponto alto inicial, busco a laçada, faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Só isso. Vou deixar grandinho, porque assim facilita, né, o arremate. Aqui, agora, eu puxo a corrente e viro o nozinho. E aí, eu vou pegar a agulha de tapeceiro ou agulha de crochê mesmo, com a cabeça menor. E vou fazer o arremate como eu já ensinei a vocês. Então, a manguinha ficou assim. Né? Aí, a gente faz a outra da mesma forma. E depois, faz aqui na agulhinha e na parte de baixo, certo? E aí, a gente vai finalizar, né, depois que fizer isso. Então, vamos lá, desenvolvendo agora essas outras partes. Agora, eu já concluí aqui todas as partes do acabamento. Aqui da nossa manguinha. A outra. Agora, a agulha e uma carreirinha a mais aqui na parte de baixo. Todas na cor marrom. Aqui, vou mostrar o detalhe da agulha, pra que vocês não tenham dúvida. A gente simplesmente, ó, começa e faz o contorno todinho e termina onde a gente começou. E é exatamente igual as carreiras anteriores. O detalhe só aqui nessa parte, ó, que vocês podem ficar em dúvida. Então, já tô mostrando aqui, ó. Quando você vem, você pega aqui nesse, que já é o de ligação com a alça aqui. Com essa parte com a alça, não. Com essa parte aqui do ombro, né? Aí, aqui na parte do ombro, a gente tem quatro carreirinhas, tá vendo? Então, aqui, ó, a primeira foi pulada, colocou na segunda, pulou a terceira, colocou na quarta. E dessa daqui, ó, a gente não coloca aqui, porque senão fica uma gola aberta, a gente já vem para o próximo, tá vendo? Então, aqui na parte do ombro, essas quatro carreirinhas que a gente tem, a gente faz apenas dois bloquinhos, ó, de três, tá vendo? Aí, segue aqui normal. E aqui, ó, na outra parte do ombro, a mesma coisa, tá vendo? São quatro carreirinhas aqui, com dois bloquinhos apenas, porque a gente intercala. A gente pula uma, coloca na próxima, pula uma e coloca na próxima, certo? Então, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixa o joinha pra fortalecer o canal, compartilhe com os amigos. Se não estiver inscrito, se inscreva, que eu vou gostar muito de ter a sua presença por aqui sempre, certinho? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E comentem aí, ó, qual das duas que vocês gostaram mais. Tá? Beijos. 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 Obrigado.